O Centro de Testagem e Acolhimento de Picos presta assistência para pacientes com infecções sexualmente transmissíveis. Mas apenas portadores de HIV e sífilis eram acompanhados por um especialista. Agora, pacientes com hepatite B e C também poderão usufruir desse serviço. Nós vamos ter um especialista. Após 20 anos de funcionamento do CTA pela primeira vez, nós vamos ter uma médica especialista em hepatites aqui. Aqui no CTA. Então nós vemos isso como um grande avanço na saúde, onde essa população antigamente tinha que ir para o âmbito particular, para o médico particular, ou então ir para a Teresina para passar por uma consulta médica. E agora ele vai ter aqui no CTA. As hepatites B e C são inflamações no fígado causadas por um vírus. Por ser uma doença silenciosa, quando o paciente vem descobrir, o caso já evoluiu para um quadro mais grave. As hepatites B e C, elas são transmitidas por secreção, fluidos corporais, sangue, por relação sexual, por sangue contaminado. Muitas das vezes o paciente pensa que é apenas uma virose, não procura o médico. E quando vai procurar o médico, já está sentindo sintomas graves. Por quê? Porque passou muito tempo sem saber que tinha doença. O município de Picos registrou em 2020, 4 casos de hepatite B e 5 casos de hepatite C. Em 2021, 4 casos de hepatite B e 6 casos de hepatite C. E em 2022, oficialmente, o município registrou 2 casos de hepatite B e 4 casos de hepatite C. Mas segundo o coordenador, este número é bem maior. Esses são dados desse ano, mas nós sabemos que às vezes pode ter uma quantificação, um número muito maior do que isso. E é por isso que geralmente nós estimulamos que as pessoas façam um teste. É uma doença silenciosa. O teste é feito todos os dias aqui no CTA através de uma coleta de sangue. E o resultado entregue em até 3 dias. Basta apresentar RG e cartão do SUS. E caso o resultado seja positivo, o paciente será encaminhado para o especialista. E através disso daí, a gente dentro de 3 dias dá o resultado para o paciente. E aí caso necessite, vai ter toda uma estrutura, todo um suporte. Desde a equipe do acolhimento, do aconselhamento, até a equipe médica, a equipe da enfermagem, toda a equipe do CTA. Uma hepatite não tratada tem consequências graves e pode levar à morte. Na verdade, as hepatites B e C, elas são doenças crônicas do fígado, né? Elas podem virar crônicas, né? Elas virando crônicas, essa inflamação, ela pode virar uma cirrose. E pode também virar um câncer. A cirrose pode virar um câncer. Então são as doenças mais graves que essas hepatites podem levar.